Eles são bons, ou melhor, ótimos, bonitos e baratos. E eu vim te contar tudo sobre eles e tem produto pra tudo. Tem produto pro rosto, tem produto pra cabelo e tem, inclusive, dica extra no vídeo de hoje. Então, se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce. Já começa esse vídeo deixando teu like registrado aqui pra mim. E é claro, né, se tu gostas desse tipo de conteúdo, eu já também te convido a tu te inscreveres no canal, ativar o sininho de notificações e ficar comigo lá nas outras redes sociais, as tais redes vizinhas lá no TikTok, Kawai e Instagram também. Bom, gente, primeira coisa que eu preciso mostrar pra vocês é um creme facial. Sim, um creme facial que é bom, bonito, barato, maravilhoso, incrível. Não chega a custar 30 reais. E é este creme aqui, que é o creme, gel creme da Epilé, de rosa mosqueta. Ele tem ácido hialurônico, coenzima Q10, vitamina E e manteiga de karité na composição dele. Eu vou mostrar pra vocês aqui, rapidamente, a textura desse creme, que pra mim, assim, gente, é uma das coisas que mais me chama atenção nele, tá? Que é esta textura, que é um gel e, ao mesmo tempo, um creme que hidrata muitíssimo a pele. Já esse serve pra peles maduras? Serve, serve muito pra peles maduras. É um produto, gente, que realmente se adapta muito bem pra todos os tipos de pele. E que pra quem, assim como eu, é fã do óleo de rosa mosqueta, vai amar utilizar este produto com duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta na rotina noturna. Ele é mega acessível. É claro, né, gente, que quando tem cupom de desconto eu deixo pra vocês. Então já vou deixar aqui pra vocês o site da Epilé, o nosso cupom de desconto, que é o JOYCE. E lá no site tem que colocar, gente, o JOYCE todo em letras maiúsculas, tá? Pra garantir o teu cupom de desconto. Esse produto aqui realmente é fantástico. Testa ele e depois volta aqui pra me contar. Bom, agora uma dupla de suplementos. Já que a gente tá falando de creme facial, eu gosto também de trazer aquele cuidado de dentro pra fora. Gente, assim, a gente cuida, né, dos sinais da idade, enfim. Mas tem uma coisa que eu acho mega importante a gente cuidar. Que é da gordura localizada. E um produto que eu super indico pra gordura localizada e que é barato, que é acessível, que vocês encontram tanto lá no Mercado Livre quanto também no site da própria marca. Então vocês podem adquirir da forma que vocês acharem melhor, tá? Então é a Laranja Moro da Denavita. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Gente, essa Laranja Moro, o que ela vai fazer pelo teu organismo? Vai atuar exatamente na gordura localizada, sabe? Dissolvendo realmente essa gordura. E eu tenho notado muita diferença, principalmente, gente, na celulite. Exatamente. Principalmente na celulite. E aí ela age, então, de dentro pra fora. Esta Laranja Moro aqui, ela contém picolinato de cromo, café verde, tem 400mg de extrato de Laranja Moro, alto teor de picolinato de cromo e antocianinas e tem também 200mg de café verde. Então, ou seja, vai derreter aquela gordura indesejada. Joyce, mas eu já sou magra e eu quero somente remover ali as minhas gordurinhas locais ali. E a celulite, né, gente? A celulite é gordura localizada, né? É exatamente isso. Então, Laranja Moro. Agora, eu vim te trazer a dupla, tá? Porque eu não consigo falar de uma coisa sem falar da outra. Se tu quiseres adquirir em separado, somente eles, cada um deles, pode ficar à vontade. Mas eu preciso te falar um pouco sobre a espirulina, gente. Espirulina, pra mim, é simplesmente vida. Espirulina me devolve o ânimo sempre, gente, sempre. Espirulina é aquele suplemento, assim, que simplesmente me devolve... Ai, sabe o bom humor? Sabe aquela coisa assim, tô inspirada, voltei até inspirada, não... Deixa a fadiga de lado, tira a fadiga, a espirulina. E ela é maravilhosa. E também, gente, essa daqui minha é da Denavita. Eu amo consumir. Lá no site da Denavita, pra quem quiser comprar no site, nós temos um cupom de desconto, tá? Que é o Joyce. Vamos deixar aqui na tela pra vocês, denavita.com.br, cupom de desconto, Joyce. E também, gente, normalmente é todo em letras maiúsculas, tá? Confiram lá. Mas assim, ó, se vocês quiserem adquirir no Mercado Livre, também tem no Mercado Livre. E pra mim, na minha opinião, sensacional, tá? Amo. Esta dupla aqui, realmente, assim, ó, são suplementos que não chegam a custar 30 reais. E que são, realmente, fantásticos. Fazem a diferença, entendeu? Bom, bonito, barato, fantástico, incríveis. São esses produtos do vídeo de hoje. Bom, gente, aí... Pensando em cabelos... Cá estou eu pra mostrar pra vocês este produto aqui. Que é muito famoso. E eu comecei a usar, gente, como se não houvesse amanhã. Eu acabo de comprar esse aqui. Que já é a reposição. Que é o Euseve, da L'Oreal. Óleo extraordinário. Gente, esse daqui é o tratamento sublime com óleos de flores preciosas. E ele é aquele produto, assim, a gente vem com 100ml, tá? O preço dele, o valor dele é muito baixo. Perto daqueles da Kerastase, sabe? De óleos, assim, que são bem mais caros no mercado. E ele é, gente, fantástico. Ele tem uma fragrância incrível. E ele não pesa o meu cabelo. Porque vocês estão vendo que, né, gente? Meu cabelo é fino, entendeu? Então, assim, ó, precisa não pesar. Porque se pesar o meu cabelo, eu sair do banho, ele já parece que eu não lavei o cabelo. Exatamente. Sabe aquele jeito, assim, de cabelo sujo? Coisa feia, né? Que é a gente olhar e muitas vezes a pessoa tá até com o cabelo limpinho. E não consegue realmente manter ele bonito porque usou um óleo que pesou. Esse aqui não vai pesar no teu cabelo. Tenho certeza que tu vai te encantar por ele. Bom, e como eu falei pra vocês, o vídeo de hoje é somente com produtos bons, bonitos, baratos, ou melhor, excelentes, gente. São aqueles produtos, assim, ó. Fantásticos. Exatamente. É, são os produtos do vídeo de hoje. A gente vai finalizar o vídeo. Finalizar o vídeo com chave de ouro, com este produto aqui que eu trago pra vocês. Posso, inclusive, trazer um vídeo somente falando sobre a vaselina. Mas essa vaselina aqui, o Vazenol, gente, tá me acompanhando por tudo que é lado, tá? E o que eu gosto de fazer com ele? Além de hidratar, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Além de hidratar as minhas cutículas, eu passo aqui, ó, gente, ao redor das minhas cutículas. Deixa eu fazer aqui com vocês, pra que vocês vejam isso acontecendo, né? Só que eu gosto de usar uma espátula e eu não trouxe a espátula pro vídeo de hoje, tá? Ó, eu gosto de fazer isso aqui, ó. De hidratar as minhas cutículas. De hidratar meus dedinhos dos pés também, pra ficar bem hidratadinhos ali. Eu gosto também de aplicar, por exemplo, no meu calcanhar. Gente, aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu moro no Rio Grande do Sul. Pra quem não sabia, fiquem sabendo, então, que eu sou gaúcha. Muitas pessoas me perguntam e eu não, não, muitas vezes não consigo, né? Dar conta ali de responder todo mundo. E eu já vi muitas pessoas me perguntando, ah, já, esse teu sotaque é de onde? Então, sou gaúcha. Então, assim, gente, aqui no Rio Grande do Sul, durante pouco tempo, eu até considero pouco tempo, a gente usa os pés de fora. Mas, quando a gente usa, fica aquele pé ressecado, sabe? Aquele calcanhar, assim, parece que tá acabado. Parece, assim, que, nossa, que é o deserto, né? Passou pelo calcanhar ali, o calcanhar é um deserto. E fica muito esbranquiçado, muito feio. O que eu faço antes de dormir? Eu pego o Vazenol, né? Essa vaselina. E pode ser líquida também. Ai, gente, eu amo falar também sobre vaselina líquida. Deixem pra mim aqui nos comentários que vocês querem tudo sobre vaselina mais sólida e sobre a vaselina líquida, que eu trago um vídeo só sobre ela. Ai, eu amo falar sobre isso. Enfim, e aí eu faço, tipo, como se fosse um creme essa vaselina. Eu passo nos meus calcanhares, nos meus dedinhos dos pés também, em todo o meu pé, pra deixar meu pé assim, ó, de princesa, sabe? E calça minhas meias antes de dormir. Pode ter certeza que é só sucesso. Teus pés vão acordar maravilhosos. Mas se vocês querem uma dica, assim, gente, que é a dica de ouro da Joyce. Gente, isso aqui eu faço há muito tempo. Eu vi esses dias alguém falando na internet e eu disse, nossa, como é que eu nunca comentei sobre isso? É o seguinte, ó. Tu vai pegar um pouquinho da vaselina. Vou te mostrar, tá? É bem vídeo real, ó. Coloca em pontos estratégicos do teu corpo que tu queres manter perfumado, entendeu? Tu quer potencializar o teu perfume. Sabe aquele perfume que tu ama e que ele não fixa? Ele não fica ali na tua pele por muito tempo. Ai, gente, eu gosto também de usar aqui, ó. Vou dar uma dica, assim, extra pra vocês, ó. Nesses cantinhos dos ombros, sabe? Quando a gente dá aquela mexidinha, assim, dá pra sentir aquela fragrância maravilhosa. Bom, e aí o que que tu vai fazer? Passou a vaselina, já vem. Não era pra ter jogado o cabelo na vaselina, tá? Mas, enfim. Ó, já vem. Aplicando o teu perfume que não fixa. Sim, ele vai fixar. Ele vai fixar. Ele vai ficar maravilhoso. E se vocês quiserem mais dicas, realmente, dicas pra usar vaselina sólida e vaselina líquida, já deixa pra mim aqui nos comentários que eu trago com toda certeza. Espero muito que tu tenhas gostado desse vídeo. Lembra de deixar o teu like se tu gostaste desse vídeo. E é claro, né, já compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que precisa conhecer esses produtos porque são realmente bons, bonitos, baratos, sensacionais. E por hoje é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.